E aí pessoal, beleza? Bom, hoje a gente vai falar sobre o curso de Geografia. Geografia é um curso tão animado que ele fica em segundo lugar das pessoas que são mais felizes na universidade. Ele tá estudando lá, tá fazendo prova, tá ralando pra caramba. Então, você encontra as pessoas mais felizes. Então, não sei se vocês já repararam, mas se vai no cursinho, o professor de Geografia é o mais animado de todos, o mais feliz. Quando você tá na escola também, é o mais animado, feliz, alegre, sabe? Por quê? Um dos motivos é que mexe com o conhecimento das atualidades. Sempre se modifica. É uma notícia que muda, é um acontecimento que mudou. Então, ele pode falar sobre isso daí. Aconteceu alguma coisa lá na Coreia do Norte. Ele vai lá, fala onde a região tá localizada. Ele fala sobre a história, o que levou ao país chegar naquela situação. E um monte de coisa a mais. Então, os alunos também ficam antenados. Diferente de outras áreas que parou no tempo, sabe? A pessoa tá explicando algo que foi ensinado em 1960, 1940. Isso daí cansa, vai cansando os alunos e deixa eles chateados. Então, isso é Geografia. Em primeiro lugar, depois eu vou falar qual que é o curso que tem as pessoas mais animadas. Considerando que, desses cursos, o que não está na cidade universitária são cursos de Direito, cursos de Enfermagem, Nutrição e outros da USP Leste, por exemplo, que tem vários cursos lá. Turismo é um deles e que não tem no Campus da USP. Aqui no Campus da USP até tem Turismo, mas eles têm outros cursos lá que não tem aqui. Então, a galera é animada, é super animada. Por quê? Tá fazendo um curso legal, sabe? São pessoas que se comunicam, gostam de conversar. Então, isso é Geografia. E vai aprender um monte de coisa. Vai aprender detalhes do mundo todo. Tanto da parte de Geografia Física, como a parte Geopolítica. E é assim, como todo curso de nível superior em Universidade Pública, você aprende aquilo a fundo, bem aprofundado, sabe? Nos mínimos detalhes. Então, chega um momento que alguém vai perguntar pra você. Pô, mas qual que é a capital de Belize? Tá aí o aluno fica pensando, pensando. Ah, professor, é Belmopan. É fácil. Ah, então, e a capital de... De... Da Argentina. Buenos Aires, professor. Então, tem essas coisas que são fáceis. Que são capitais próximas. Agora, e dos outros países? As mais difíceis. Bom, é diferente, né? Então, já viu. Então, isso é o curso de Geografia, galera. É a galera super animada, sabe? Pessoal pra cima, alto astral. Então, não tem muita gente que tá com meio cabispacho. Meio triste, sabe? Não tem. Agora, o mercado de trabalho. O mercado de trabalho é um pouco triste, porque aqueles que fazem Geografia, muitas vezes tem que trabalhar como professor. E a área de professor não tá muito boa ultimamente. Você tá pagando pouco e tem poucos concursos pra abrir. E, muitas vezes, o mercado privado das escolas particulares não consegue absorver essa quantidade de alunos e professores formados em Geografia. Quais outras áreas? Bom, tem a área de mapeamento. Muitas empresas têm setores lá que fazem mapeamento. Então, eles são bons pra isso. E tem empresas públicas, como o IBGE, contrata bastante Geógrafo. Algumas empresas grandes, como Petrobras. As empresas públicas sempre têm áreas específicas, como o Geógrafo. Então, só sendo formado em Geógrafo, você pode prestar essa vaga. Então, esse é o curso de Geografia, pessoal. Eu não entrei em detalhes aqui sobre o conteúdo, mas isso vai ficar pra um próximo vídeo. Eu queria dar um embasamento geral, assim, pra vocês. Como funciona e como eu tenho contato com pessoas assim. Se você gostou desse vídeo, pessoal, acha que alguém tá pra fazer Geografia, vai se interessar por ele, por esse vídeo aqui, vai gostar. Então, é só clicar em gostei aqui, assina o canal também, quando você ver novos vídeos. O YouTube vai lá e avisa você. Então, é isso, galera. Obrigado aí. Até mais. Abraço.